Vamos falar agora de Piuí. Na manhã desta segunda-feira, durante um patrulhamento preventivo, a polícia militar foi informada sobre um homem de 26 anos, já conhecido nos meios policiais, que estaria realizando tráfico de drogas. Diante das informações, foi montada uma operação policial. Os militares abordaram o suspeito quando ele estava saindo de sua residência e iria entrar em um veículo. Nesse momento, foi feita uma busca pessoal e foi encontrado três tabletes de maconha com ele. Em sua residência, foi encontrado mais dez tabletes de maconha e um aparelho celular que foi apreendido. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia da Polícia Civil de Piuí.